Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction e hoje trago para vocês mais uma nova sugestão aqui de vários subscritores aqui no canal e só antes de nós passarmos aqui a reação pessoal eu só queria deixar aqui um agradecimento porque nós temos chegado aos mil subscritores já estamos nos 1372 e como vocês sabem para quem viu eu meti na community tab, na tab da comunidade qual é que seria a nossa celebração vocês querem Q&A, vocês querem um live, a maior parte votou para um live portanto é isso que vai acontecer pessoal e a data que eu estou aqui a pensar, nós fazemos aqui o nosso live seria no dia 7 de maio que é um sábado em termos de horas eu estava a pensar às 10 da noite por volta dessa altura porque assim dá também para o pessoal de Portugal pessoal aqui do UK e também para o pessoal do Brasil, não é pessoal? portanto é sempre complicado, não é? porque eu tenho o pessoal de Portugal e pessoal aqui do UK a ver, tenho o pessoal também grande, pessoal aí do Brasil a ver portanto quero arranjar aqui uma hora que dê para todos, minimamente que dê, minimamente para todos pessoal metem aí nos comentários o que é que vocês acham se 10 da noite UK time, 10 da noite UK time ou seja, isso seria, porque o Brasil por norma é 4 horas a menos, não é? portanto isso seria por volta das 18 no Brasil portanto eu estava a pensar 10 da noite, 11 da noite UK time, portanto seria 18, 7 da tarde no Brasil, sábado, dia 7 de maio metem aí nos comentários o que é que vocês acham, eu depois também de fazer um post na CommunityTap a falar sobre isso e onde vocês também podem comentar e expressar as vossas opiniões pessoal, hoje a reaction, a reaction de hoje nós temos aqui, deixa-me ver aqui quem é que pediu esta reaction várias pessoas pediram, portanto a reaction de hoje é Dynasty com música, aulas e cursos que foi aqui sugerida pelo Scrat, ele disse reage a Dynasty aulas e cursos o Everton Alves também meteu aqui reage a aulas e cursos do Dynasty e teve 4 gostos, portanto isso quer dizer que há aí pessoal que também quer que eu reaja a isto Lucas Rigbear também meteu aqui reage a aulas e cursos do Dynasty eles são angolanos e estão começando a fazer sucesso no Brasil volto a isto daqui a pouco e depois também temos aqui o Alan Filipe que meteu aqui também reage a Dynasty aulas e cursos de produção TRI muito bom e os caras não são brasileiros muito bom, foi o que ele meteu aqui portanto, aqui este comentário que o Lucas meteu, ele disse aqui eles são angolanos e estão a fazer sucesso no Brasil portanto, quem não sabe, para quem sabe, porque eu já mencionei aqui mas para quem não sabe, eu volto a dizer eu sou angolano, nasci em Angola eu cresci em Portugal e neste momento vivo aqui em Londres portanto, vai ser aqui engraçado, não é? reagir a um cantor que se formos aqui pelo que o Lucas disse isso realmente é verdade, eu vou acreditar aqui no Lucas aqui o facto de ele dizer que eles são angolanos deixa-me aqui contente, não é? reagir a alguém aqui da minha terra mãe não só, como já tive aqui, reaction do T-Rex em músicas que ele foi feature ou ao álbum dele ou ao mais recente projeto dele Castanho, meto aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois desta reaction portanto, é aqui, digamos assim o segundo cantor, não é? ou acredito que eles podem ser vários, não é? mas é o segundo cantor que são angolanos que eu reajo aqui no canal e isso deixa-me muito contente também, trazer aí o pessoal da minha terra mãe aqui nas minhas reactions, nos meus vídeos, pessoal em termos de vibe eu nunca ouvi nada dele nunca ouvi nada dos Dynasty portanto, não faço a mínima ideia qual é o estilo deles qual é que é a vibe deles vou assumir que é trap porque isso é, por norma é o que vocês sugerem aqui no canal é o que o pessoal tem sugerido aqui no canal trap ou funk trap ou então aquele trap soul mais melódico com a música 9-1-1-2 parte 2 deixo aqui no end card para vocês verem essa reaction também portanto, eu vou sugerir que está aqui nesta vibe vibe trap ou então se calhar um trap mais melódico ou então trap soul mas já, sem mais demoras, mano vamos, mas é passar a flipping reaction ok, o que é que vai sair daqui, pessoal? ok, são dois portanto, dá para ver que eles vão cantar aqui com o sotaque entre aspas brasileiro pessoal, quem souber mais sobre os Dynasty metem nos comentários quem souber um bocadinho mais sobre eles eles pronto aqui o Lucas aqui o Lucas disse que eles são que eles são angolanos quem souber mais sobre eles meta aqui nos comentários eles mudaram-se muito cedo para o Brasil quando eram crianças what's going on? metem aí nos comentários quem souber um bocadinho mais sobre eles, pessoal é engraçado aqui esta mistura do sotaque porque eu consigo ver aqui a parte angolana digamos assim, com o sotaque angolano de português com o sotaque angolano mas também consigo ver aqui os elementos do sotaque brasileiro é muito interessante ver esta mistura e também vai ser interessante ver como é que eles utilizam isso para as dicas que eles dão para o catering, para o flow vai ser muito interessante entretanto, estou a gostar aqui do beat também que é a parte de trompetos é algo que eu também gosto e que é utilizado muito em beats de hip hop o que ela se inspirou? Aham Eu tô cada dia mais bonito Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei que ela esqueceu Eis que te pão tão já abaixo dela É fogo na parede Chega no pão-se Sentando essa mamãe Na aula se põe Pessoal, vocês sentiram Aquela viola entrar Quando eu ouvi essa viola Eu disse Estão a trazer aqui trompetes Estão a trazer aqui a viola Mas numa vibe, tipo Caliente Sabe a cena que as vezes questiona Qual é a vibe que esses gajos têm De estar quando estão no estúdio A criar esta música Se eu estivesse no estúdio a ouvir isto Eu ficava tipo My brother Damn E as vezes quando estou Em estúdios de música Em Portugal No estúdio do meu bro Suave Shout out aí para Suave You know E por acaso já tivemos aqui um subscritor A pedir que eu reagisse a uma música Que o meu bro Suave produziu Portanto O que isso quer dizer? Que há aí pessoal que conhece o Suave Pessoal aí do Brasil conhece o Suave Ou então quando eu estou aqui Nos estúdios aqui em Londres Man E quando eu ouço os beats Quando eu ouço a produção Eu quando vejo os meus bros Produtores a trabalharem Ou os meus bros Cantores a fazerem a sua cena E man Deixa-me com um sorriso Canto a canto Porque quando é um hit Tu sabes que é um hit E quando tu estás ali A presenciar História A ser feita Naquele É lindo É lindo 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 Esta música Aia man Está uma vibe do Caraças Let's go Let's go Let's go E se você quer tratar comigo Se eu depender de mim Você vai tratar sozinho Porque eu Só sei Correr Atrás do mano Fiz um show Ontem Taquei Fogo na party É fogo na party Gelo no pulso Sentando essa mãe Aulas e cursos É fogo na party Gelo no pulso Sentando essa mãe Aulas e cursos Boa Eu nunca curto Baby só quer me seduzir Ela tipo use e abuse Se show de batom Me é peito da dute Matando a cena Sem rastros Fiz 10 mil Sem gastos Falo 3 línguas apenas Português, inglês e factos Eu digo bem Falo 3 línguas apenas Português, inglês e factos Aia Que caralças Marmo Boa dica Boa dica Boa dica Aia Esta parte aqui Uau É só dão mais cena Trazem a viola Para a frente E a parte Que eles Ah Esta parte Está muito Fiz Este ad-lib Deu Se pode virar uma estrela Falei para ela Esqueceu Esquete Pondão Já Abaixo Dela É fogo na Pari Gelo No curso Boa Sentando essa Mare Da aula Da aula De cursos Mano Os manos já tem aqui música com L7 e tudo Uau Uau Oh Vou já subscrever aqui ao canal deles pessoal Vou já subscrever aqui Estar atento Quando eles lançarem algo Que é para trazer aqui para vocês Só a partir desta man Uau 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 Cinco estrelas man Eles fazem react também Eu estou a entrar Eu entrei aqui no canal deles pessoal Uau Eles também fazem react That's mad That's mad Eles também fazem reacts man De fogo man E agora ter o pessoal também a reagir à música deles Deve ser grande a cena man Acho que deve ser grande a cena para eles Também Uau 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 Pessoal Cinco Cinco Estrelas Lucas Alain Everton E Scratch Obrigado aí pela vossa sugestão Esta vai Direitinha A Play List Pessoal Se vocês estão a gostar aí do conteúdo que eu estou a trazer aqui para vocês Considera subscrever Comentar Deixar aí esse gosto E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal Este é o boy White Negatives Vejo-os na próxima Be blessed We out E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal